Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreve, deixa o like e compartilha. Sério mesmo galera, falta bem pouquinho, falta menos de 5 mil inscritos pra gente chegar aí em 500 mil galera. Compartilha esse vídeo pelo menos com um amigo seu, eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Beleza galera? Sim, atualizou o Ninja Legends. Antes desse vídeo aqui galera, eu tinha gravado um vídeo, só que eu acho que não ficou muito bom. Por que galera? O vídeo ficou meio que incompleto. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar muita coisa, então assista esse vídeo até o final. Eu sei que esse vídeo talvez pode ficar um pouquinho grande. Talvez uns 15 minutos de vídeo, tá bom galera? 15 minutos de vídeo tá bom. Assista até o final, sério galera. Tô falando pra vocês porque esse vídeo tá muito completo. Olha o título aí. É só você ver o tamanho do título, eu tive que colocar um monte de coisa. Que tem algo secreto, que eu encontrei algo secreto. E também coloquei aí que eu peguei dois ranks novos, entendeu? E que eu vou estar transformando os meus pets aqui galera em mortal. Porque meus pets ainda é eternal, né? Olha só. E são tudo do novo ovo, hein galera? Ó, eternal tudo do novo ovo, que é o ovo limitado. Que é o ovo de 10 milhões de X. Galera, e uma coisa muito boa, que depois que você pega esses pets aqui desse ovo, você ganha muito X no boss. Você ganha muito X no boss. Principalmente que agora, galera, tem o novo boss, né? Que é só você tá acima do rank... Que rank que é mesmo? Vamos lá ver, ó. Tem um rank lá que você tem que tá acima pra conseguir. Não sei se é assassin, ou é ninja. Qual que é? Vamos ver. Rank Shado. É, olha lá. Shado. Tá vendo? Acima de rank Shado você precisa para enfrentar este boss. Galera, sei que esse boss aqui é muito bom. Vamos ver quanto que eu tô ganhando esse boss aqui. Eita, tapão. O que? Não, não, não. Aí eu vou morrer, não. Acho que eu vou morrer afogado, rapaz. Pera aí. Vem aqui, meu parceirinho. Vamos ver o que é que eu faço em você. Galera, 3 hit. Deu 2 milhões de X. 3 hit. Imagina se eu comprar, galera, o X10 de... De X. Aqui na loja aqui tem um boost aqui, ó. X10 X. Se eu comprar essa aqui... Nossa, aí sim que vai... Eita. Esse boss dá cada tapão, galera. Cada tapão. Eu só sei que eu tô ganhando, tipo, muito X. Muito X. Cada vez que eu venho aqui eu ganho, tipo, bilhões. Claro, galera. Sem os X10 X ali, eu acho que eu ganho bem menos, né? Mas com o boost ali eu ganho bastante, galera. Tem uma vez aqui que eu consegui ganhar 17 bilhões. Foi 18. De uma vez só. Mas também eu tive que arrancar 3 mil de vida sozinho. 3 mil de vida sozinho. Vamos lá, galera. E 5... Galera, eu vou farmar muito, muito nesse boss mesmo. Depois que eu transformar os meus pets aí, né, galera. Em... Imortal. Eu ia falar eternal. Isso aqui já tá internal, né? Ou é só as aulas do bicho, rapaz. É correndo e deixando a lista de arco-íris. E assim vai, galera. É deixando a lista de arco-íris. E assim vai. Vamos fazer o seguinte. Vocês estão vendo aqui, galera, que eu tô no... Como é que fala? Classe? Rank? Rank, né? Ó, nesse rank aqui, ó. Eternity Hunter. Não sei como é que se pronuncia. Mas tá escrito aí, ó. Eternity Hunter. Que é esse aqui, galera, ó. Que é esse aqui. Eu nem sei o que eu tenho aqui de... De força. De ninjuts, né? Dá pra comprar esse próximo aqui. Mas eu vou usar uns boost aí. Vamos ver se dá. Ó. Tá vendo? Foi esse aqui que eu peguei, galera. Já peguei esse aqui. Eu ia postar um vídeo pegando esse aqui. Só que o vídeo ficou muito fraco, sabe? O vídeo ficou com pouca coisa. E eu quero postar um vídeo pra vocês aí. Muito top, galera. Tipo... Eu tô vacilando muito no Ninja Legends. Eu tô trazendo pra vocês vídeo muito paia. Vamos dizer assim, vídeo fraco. Mas tô falando pra vocês. Assista esse até o final. Que vai valer a pena. Vai valer a pena. Já peguei aqui, né, galera? Esse rank aqui. Mas claro que eu não vou ser burro de vender essa força que eu tenho agora, né? Não vou vender agora, galera. Pra mim ter certeza que eu vou conseguir pegar esse outro rank aqui. Eu preciso ter meus pets imortal primeiro, galera. Só que antes de pegar meus pets imortal. Vamos subir lá em cima e mostrar pra vocês um novo segredo aí, né, galera? Algo que chegou aí no novo mapa. Cadê onde é que ficam os mapas? Aqui, ó. Ó, novo mapa aqui que é o Sandstorm, né? Vamos lá. Pra quem não sabe também, galera. Tem lugares pra treinar, né? Só que aí você precisa de karma, né? Precisa de karma. Ou karma positiva ou negativa. Você precisa. Entendeu? Tem uns lugares pra treinar. Se você ir pulando ali embaixo, ó lá. Tem um furacão que você treina. Tem vários lugares pra você tá treinando. Eu não vou mostrar essas coisas, galera. Porque esse vídeo vai sair... Vai tá saindo horas e horas depois da atualização. Então talvez você já viu em outro canal. Já viu em vários lugares aí, entendeu? Ou você mesmo já conseguiu ver. Porque quem desbloqueou essa área aqui já conseguiu ver os lugares ali novos, né, galera? Que tem como você treinar e ficar mais forte, né? Então nem vou tá mostrando. Senão não vai ter muita graça. Mas vou tá mostrando as coisas mais importantes aqui que poucos sabem. Eita poeira! Olha a fumaça aqui, galera. Que fumaça é essa? Ó aqui embaixo a palaquinha, tá vendo? Vem no último mapa aqui, né? Na última ilha. E vem aqui atrás, ó. Você pode ver que tá ali, ó. Secret. É tipo secreto, né? É um código secreto, galera. Que nem teve naquele mapa da neve lá. Daquela ilha da neve. Então, ó lá. Desert Ninja 250. Beleza. A gente foi um lendário ninja, né? Tem contrato isso daí. Desert Ninja 250. Desert Ninja 250. E tem ele. Eita, rapaz. 4 milhões de X. É que multiplica, né, galera? Os códigos multiplicam. Então, cada vez mais aí, você tiver avançado no jogo, é que o código multiplica. Beleza. E o que é que eu posso tá fazendo aqui agora, galera? Ah, vou mostrar pra vocês a melhor espada. Que eu tinha gravado no outro vídeo também. Que foi um vídeo que eu tive que excluir. Mas, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a melhor espada, galera. Essa é a melhor espada. D, W, Quad, Corrupt e Seat. Sei lá. É uma foice aí. Duas foices que você segura. Custa 400 sextilhões aí, né? 400 sextilhões. Agora, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos transformar logo esses meus pets. Mas, não nesse lugar que tá muito feio. O lugarzinho feio. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tá descendo. Eu vou mostrar pra vocês também, galera. Que eu consegui. Cadê? Nossa, tem muita coisa pra mostrar pra vocês nesse vídeo, galera. O vídeo é completaço. Então, vocês tem que assistir até o final. Não tem jeito, galera. É completaço. Shuriken. Desbloqueei tudo. Comprei o que é Shuriken. 3 bilhões. 1 bilhão e meio. Vai, toma o Shuriken lá. Toma o Shuriken aqui. E já era. Entendeu? Já era. Sem conversa. E já era, galera. Pegando o outro rank. Que é o penúltimo, né? É o penúltimo. É o penúltimo rank? É, né? Que é esse aqui. Shadow Legend. Depois o outro, se eu não me engano. Deixa eu ver o nome do outro, galera. Vocês não estão conseguindo ver, né? Mas eu tô indo aqui. Exato no momento que vocês estão vendo essa tela parada. Eu estou indo ver aqui. Nas beds, né? Porque nas beds mostra, né? Qual que é o próximo rank aí. Então, deixa eu tá descendo aqui. Mas tá. Dragon Warrior, né? É o dragão. É o guerreiro dragão aí, galera. É o guerreiro dragão aí. Ó, mas esse aqui tá muito lindo. Porque, ó. Esse aqui que eu peguei, galera. É parecido com o outro. Por isso que nem teve tanta graça de gravar. É muito parecido. Agora, desse pra esse o negócio fica pancada. Que é até mais difícil de conseguir. Por isso que eu quero já me garantir, né, galera? Quero me garantir. Tem uns pets bem top. Cadê? Agora sem mais enrolação. Vem aqui, ó, petzinho. Vem aqui, ó, petzinho, rapaz. Vem aqui, ó, petzinho. Tanta coisa que eu queria mostrar pra vocês, galera. De atualização, mas não vai dar. Ó. Vou transformar esse pet aqui em imortal. Olha só. Vamos ver como que ele ficou? Meu Deus, 7.000 de x, 7.000 de coins. Ele não é o melhor, galera. 562.000 juntos. Que mentira, doido. Que mentira. Vou nem equipar ele agora. Vou nem equipar agora, galera. Vocês viram que ali o total de coins. E o total de x, o meu tava em 8.000. Vamos ver quanto que vai ficar depois que eu transformar tudo aí, né? Ó, esse aqui vou ter como pegar uns dois desse, galera. Transformar uns dois daquilo ali em imortal. Esse aqui também, ó, imortal. Nossa, esse aqui, tipo, azul é muito bom. Olha isso. 11.000 de x, 6.000 de coins. Que? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Que eu tô meio bugado aqui, pera aí. Deixa eu transformar os outros. Ó, outro verde. Outro verde. Esse verde aqui eu acho que é mais ruim que o outro lá, né? É, eternalized. Ele tá eternal ainda. Eu quero pegar outro, rapaz. Tem como transformar outro azul? Não, né? Outro verde. Tem como? Não. Não. Vamos pular então, vamos pular. Desse vermelho tem como, né? Não. Como que não tem transformar? Ah, já transformei desse vermelho. Esse verde aqui também já transformei. Tô mais perdido que cego. Deixa eu pular aqui. Ó, desse coelho aqui eu acho que eu não tenho, ó. Não tenho, faltou um pouquinho. Ah, desse vermelho aqui eu tenho, se não me engano. Esse vermelho, se não me engano, é muito bom, galera. É muito bom esse vermelho. Pronto, já transformei ele. Agora vamos dar um pulo aqui pra frente. Dá uma avançada boa. Aqui, imortal. Olha isso aqui, galera. Esse vermelho. 8 mil de chi, 8 mil de coins, 675 de ninjutsu. Esse verde aqui também, ó. Eu consegui fazer 5 pets imortal, galera. 5. 5. Faltou só mais um pra completar aqui a minha coleção. A minha coleção. Então eu tô procurando um aqui, mas não tem mais não, galera. Era só aqueles mesmo, ó. Tô vendo tudo repetido aqui só pra conferir mesmo, ter certeza, ó. E o coelho aqui, tô quase fazendo esse coelho aqui, que é o brabo. Esse coelho aqui é o brabo. Na hora que eu conseguir fazer ele, galera. Imortal. Aí eu vou tá feito, mano. Cadê? Ó, esse aqui é o melhor pet, galera. Porque eu tô deixando ele eternal ainda, ó. Eu preciso mais dois ainda. Eu vou o VED pra deixar eternal ainda. Ixi, pra depois deixar imortal vai demorar um pouquinho. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Não importando, galera, conseguir fazer 5 pets imortal aqui. Que pet que eu tô equipado aqui? Tem pet que eu tô com 2 equipados aqui. Deixa eu desequipar tudo. Fazer o seguinte. Eu vou colocar todos os pets imortal. Vamos ver quanto que vai dar. Galera, é muita coisa. É muita coisa. Eu tava ganhando... Se eu não me engano, 34 trilhão. É. 34 trilhão quando eu treinava, né? De Nijuts. Vamos ver agora. 39, 4 trilhão. Com 2 pets equipados. 2 pets, viu? 2 pets, ó. Eu equipei esse. Agora vamos equipar esse. E equipar esse. Pronto, equipei 5. 34 mid coins. 39.000 de chi. Como que agora eu não vou farmar no boss, galera? 91,4 trilhão de Nijuts. Ah, não. 3 vezes mais. 3 vezes mais. Agora eu vou equipar um pet eternal aqui. Bom. Cadê? O azul é melhorzinho, né? O azul é melhorzinho. Só que, se não me engano, tem outro melhor ainda do que esse azul. Cadê? Tem outro melhor do que esse azul, que é o coelho. É isso aí. É o coelho mesmo, rapaz. Level 6, ó. Equipa o coelho. Level 6. E já era. Pronto. Já equipei o coelho. Level 6. Então eu tô com 5 pets imortal. Então, galera, quase que eu deixei ser esse pet imortal que é o que eu preciso pra completar a minha coleção inteira. Olha aí. Imortal, imortal, imortal. Só tem um ali que tá eternal ali, né? Galera, ninguém me ajudou. Tipo, eu só farmei no boss e fiquei abrindo os ovos. E abri muitos, 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 muitos ovos. Porque eu tenho umas gamepads, galera, que facilita na hora de abrir os ovos ali, né? Olha lá, 96 quatrilhão de Nijutsu. Meu amigo, meu amigo. Aproveitar, galera, que tá x2 coin também, né? Essa semana. E farma bastante nesse jogo. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o x10 coin aqui, ó. No caso tá o dobro de coins, né? O dobro de coins e o dobro de x. Então dá pra ganhar muito x e muito coins. Aproveita pra farmar. Aproveita pra farmar. Ó, vamos vender agora, galera. Vamos ver se esses quase 500 quintilhões eu estou aqui de Nijutsu, né? Quase 500 quintilhões. Será que vai dar pra mim comprar o outro rank? Eu acho que dá, hein, galera? Eu acho que dá. Meu Deus! Deu e passou. Deu e passou, galera. Que que é isso? Meu, eu tô muito rico, galera. Eita, pet apelão. Nossa, agora eu vou pegar o último rank fácil, fácil. Vou botar pegando isso aqui, ó. Shadow Legend. Vamos pegar o Shadow Legend, então, galera. Pega, 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 pega. Peguei. Comprei. Ó o outro com uma aqui, galera. Nossa, 150 C. Não sei o que é esse C aí. Mas o que vem depois de 7 bilhões? Octilhão. É. Ah, OC. No caso ali, eu acho que é 15 OC, né? Ou é 150? Não sei. Não sei o que é que tá escrito ali. Pelo amor de Deus. É, galera. Eu percebi que ali não é o 0. O 0 dele como é que é, ó. 250. Ó o 0 como é que é. E o 0 dali, ó. Dali não é o 0. É um O. No caso é Octilhão. Então são 15 Octilhão. Você vê que agora há pouco eu tava com um Octilhão em pouco, sendo que eu farmei pouco. Então isso aqui vai ser muito fácil também tá pegando, galera. E, ó. Não perde o vídeo, porque desse aqui, galera, ó. 400 ninjuts pro outro foi 600. É muita evolução. Então eu quero ver vocês assistindo o próximo vídeo pegando o último rank aqui do Ninja Legends. Beleza? Quero ver vocês aí assistindo aí, galera. Eu pegando aí e já era. Deixa eu vender aqui. Que aura linda. Olha essa aura vermelha. Olha o nome ali. Shadow Legend. Meu amigo. Olha essa aura linda, galera. Tem tipo um vermelho com preto, né? Na verdade. Deixa eu vender aqui, ó. Consegui bilhões já. Deixa eu ver se eu consigo aqui outras espadas. Né, galera. Eu não vou mostrar desbloqueando as ilhas aí, porque é chato. É chato, né? É chato mostrar pra vocês eu desbloqueando as ilhas. Fica aquele negócio muito chato. Muito chato mesmo. Deixa eu vender aqui, ó. Trilhões. Meu amigo. Agora, filho. Com esses pets aqui, não tem jeito, galera. Na moral. Tô passando a real pra vocês. Com esses pets aqui, não tem jeito. Os pets tá muito apelão? Pet imortal é muito apelão? Vocês precisam pegar logo? Vocês precisam? Entendeu? Você fala, ah, Jeff. Mas o ovo é muito caro. É 10 milhões. Galera, aproveita. O ovo é limitado. É só você ir naquele boss lá mais forte. Entendeu? Aquele boss, ele dá 5 vezes mais que o outro boss comum. Esse boss aí da frente, ó. Tá vendo? Ele tá podre agora. Ele dá bem pouquinho. É mais pra iniciante. Agora o outro lá, galera. É 5 vezes mais. Não adianta. Ah, e na frente do boss lá, galera. Tem um lugar que você treina, viu? Na frente do boss lá tem um lugar pra treinar. Vocês tem que ver lá depois. Que tem um lugar pra treinar na frente do boss. O que mais que eu ia mostrar pra vocês? Acho que era só isso mesmo, né? Pegando os dois ranks aí. No caso, eu peguei em um. Peguei em um em off-video, né? E o outro peguei aqui e mostrando pra vocês em vídeo. Que foi esse Shadow Legend que eu amei. Amei essa... Esse tipo... Essa tag aqui. Essa aura. Gostei muito. Agora é esse aspecto, galera. Olha a cor deles, como eles estão. Olha as auras do bicho. Tudo malvadão mesmo. Olha o bigode infininho. Que bigode infininho? Não sei o que é aquilo. Aquele dos dentes. O que é aquilo? Tá parecendo mais uma barba, né? Ó, deixa eu pular direto pra ali já, galera. Que eu tô muito ousado, ó. Quase que não dava pra chegar. Ah, é. Mas é que eu tinha um pulo ainda pra ousar. Então... Ó, deixa eu pular aqui agora, ó. Vamos lá, galera. Pelos poderes de Gascol, hein? Ó, pelos poderes de Gascol. Vamos chegar lá em cima. O que eu tô fazendo? Por que eu já não pulei direto pra essa nuvem? Ó. Não ia dar pra chegar. Ainda bem que eu guardei um pulo. Quanto de X? 300 milhões de X eu peguei aqui nesse baúzinho aqui. Podre. Ô, louco. Aí não. Aí ficou... Aí não. Aí ficou... Aí ficou paçoca. Aí ficou fácil demais, galera. Ó, o jogo entregou tudo pra mim, hein? Ixi. Não pra mim, né, galera? Pra várias pessoas aí. Porque tá muito fácil. Tá muito, muito fácil aí pra qualquer um aí. Claro, quem não tem Game Pass, não tem Robux, vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas mesmo assim, tá fácil de farmar, rapaz. Você vê que mesmo sem Game Pass, as pessoas nem sofrem muito pra pegar os últimos rankings ali. Nem tão sofrendo muito pra pegar os últimos rankings. Deixa eu subir aqui. Aí, subir aqui. Ah, galera. Eu não quero mostrar pegando as ilhas, não. É muito chato. Você fica pegando as ilhas. Galera, eu não gosto de 5 pulos. Porque eu tô acostumado a dar muitos pulos. A pessoa fica com 5 pulos aqui. Parece que toda hora você vai morrer aqui no jogo. Cadê? Opa, aí. Parece que toda hora você vai cair porque os pulos acabam. É muito ruim. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Ó, a rampa que ela não vem ali logo. Aí, essa não vem aqui agora. Galera, eu não tô pulando de vez. Porque se eu pulasse de vez era mais rápido. Eita, eu esqueci de farmar, ó. E agora eu vou chegar aqui todo pobre, ó. Sem dinheiro. Todo pobre. Esqueci de clicar aqui. Esqueci de farmar, galera. Deixa eu vender aqui. Ó, 2,4 trilhão. Parece que o menino tá rico. Dá pra... Por enquanto, dá pra comprar as espadas tudo, né, ó. Pra gente, dá pra comprar tudo. Mas depois, daqui a pouco, quando chegar nas últimas ilhas lá, já fica mais difícil. Mesmo estando quase na última classe aí, né. Último ranking. Sei lá. Eu falo classe ranking. Oh, meu Deus. É ranking, ranking, ranking. Tá esse cachorro latindo ranking, ranking. Ó, vamos subir aqui, ó. Aí, aqui. Oxi. Oi, tô pulo. Eu usei pra subir aqui? Eita, Jeff. Tô com problema, galera. Tô apertando tudo que vem na frente aqui. Tô apertando muito rápido. Tem que economizar mais um pouco os pulos. Mas vamos. Tem que ser... Eu quero bagaçar mesmo sem dó. Bora. Ó, aqui quer apertar mais rápido. Chega... É bom que chega mais rápido nos lugares, né, ó. É bom que chega mais rápido ainda. Ainda bem, carregou o pulo. Galera, tem vezes que você pula de vez e já sai pulando. O pulo não carrega. Você sai sem pulo e cai lá embaixo. Aí, pronto. Pronto. Lá vai o cara subir de novo. Ó, andou um pouquinho. Aí vai, entendeu? Eita, que deu ruim. Tô embaixo do... Nossa, achei que ia ficar preso ali embaixo, galera. Vamos mostrar só um pouquinho eu subindo, né, galera. Depois... Qualquer coisa eu pauso. Vou pro último mapa e volto aí com o vídeo pra vocês. Assim vai ser mais... Fresquinho, fresquinho. Vai ser mais da hora. Vocês não são obrigados a ver eu subindo cada ilha aqui. Que é um negócio chato. Que nem mesmo vocês tão aguentando mais, né. Ficar repetitinho. Repetitinho. Você vai repetitinho mesmo. Você ficar repetindo isso aí. Que tá muito, muito chato, rapaz. O bom, galera, é que depois que você pega a manha é rapidinho, né. Pra desbloquear as ilhas, ó. Pode ver que eu já tô nessa ilha. Assim vai. Quando, x? 800 milhões? É isso mesmo? 800 milhões? Aí não. Aí não. Aí, x? Quando chegar as coisas novas, já vou ter x suficiente. Galera, eu sei por quê. E ainda com esse dobro de x e de coins aí. Tá muito fácil de upar. Tipo... Ah, meu Deus. Eu acho que isso aí que eles colocaram semanal aí, galera. O dobro de coins e o dobro de x. É pra todo mundo pegar até o último rank. Então eu quero ver todos vocês aí, hein, galera. Amassando aí, hein. Quero ver todos vocês bagaçando aí mesmo sem dó. Pegando o último rank aí sem dó. E já era. E já era. Subi aqui. Aí, subi aqui. Pronto. Ali agora. Aí, aqui agora. Galera, melhor passar esse vídeo. Quando chegar lá no final, eu volto, hein. Eu volto. Quando chegar lá no final pra mostrar pra vocês quanto tempo que eu demoro ali pra conseguir as espadas. Porque vocês viram que a espadinha... Oi, espada cara. É as últimas espadas. Mas vamos lá, né? Cheguei, galera, na última ilha. Deixa eu tá vendendo aqui os meus 4 trilhões. Olha lá, 147... 147 e sextilhão, né? As espadinhas é caras, galera. Falar a verdade pra vocês. Ó, ó, ó. Fica vendo o precinho, ó. De cada uma aqui. É. Mas não tá tão caro não. Já tô quase desbloqueando tudo, né, galera? Eu achei que era tipo 7 trilhões. Mas na verdade é 6 trilhões só. Então vocês podem ver que eu nem tô mais com x10 coin ali, ó. Olha só quanto que eu tô farmando aqui, galera. Ó, rapidinho eu já consegui as espadas, ó. Eu achei que dá mais trabalho. Ah, os pets, galera. Agora que eu lembrei. Os pets. Os pets é muito apelão. Galera, eu sofri muito pra pegar a última espada ali. Muito. Quando falam muito é muito. É gasto no Robux e tudo. Agora você pode ver, ó. Olha a facilidade pra comprar. Ó. Olha a facilidade pra comprar. Galera, sério mesmo. Faça de tudo pra deixar seus pets imortal. Porque eles imortal, eles nunca morrem. Porque eles são imortal. Nada a ver. É, mas são pets imortal, né, galera? São imortal, eles. Não morrem, não. Cedo. Olha isso. E o engraçado é que de uma espada pra outra agora... Não sei por que. As últimas espadas é isso. De uma espada pra outra, a mente é um absurdo, galera. Trinta e um quatrilhão. Fica vendo? Fica vendo? Trinta e um quatrilhão, ó. Ó, dessa pra essa. Olha a diferença que você vê, ó. De trinta e um quatrilhão foi para... Quarenta e três. Aí depois vai pra essa outra aqui, ó. Que é duzentos e sessenta... Sextilhão foi para... Sessenta e seis quatrilhão. Aí depois essa aqui que é quatrocentos. Que é a última, ó. Noventa e nove quatrilhão. Pera aí. Pera aí. Tá errado. Eu já tava ganhando isso, galera. Antes de upar o ranking. Tá bugado. Eu acho que depois eles vão arrumar. Eu já tava ganhando já noventa e nove quatrilhão? Eu já tava ganhando noventa e nove quatrilhão, galera. De uma classe pra outra. Era pra aumentar muito. Ó, isso aqui. Ó. De duzentos e oitenta de shuriken foi para quatrocentos. Era pra aumentar muito, meu filho. Deixa eu equipar isso aqui, ó. Pra gente ver. Vamos ver quanto que eu ganho. Noventa e seis quatrilhão. Pra outra. Quanto quatrilhão? Noventa e nove. Que? Não pedi nada. Aumentou quase nada. Três quatrilhão. Ai, ai, viu? Será que era pra ser isso? Só que... Tipo, o que dá, na verdade, muita força para mim aí. São os meus pets. Deve ser os pets, né, galera. Porque você vai ver aqui, ó. Seiscentos e setenta e cinco ninjuts. Só esse pet aqui, galera. Ele é melhor que... Último rank. Último rank dá seiscentos ninjuts. Só esse pet aqui dá seiscentos e setenta e cinco ninjuts. Esse aqui, quinhentos. Esse quatrocentos e cinquenta. Esse seiscentos. Esse quatrocentos e cinquenta. Já era. Acabou. Não tem nem conversa. Ai, ai. Olha só como é que eu tô farmando, galera. Olha isso. Olha. 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 Olha isso, rapaz. Ih, eu ia ver. Ele ia ter gago agora. Quatro septilhões, galera. Quatro septilhões. Deixa eu ver ali quanto que é o último. Quinze octilhão. Hum, beleza. Vai demorar um pouquinho, mas depois eu taco um boost aí, né. Um X10 coin aí. E já consigo comprar aí o mais rápido possível. E tô pensando em postar vídeo ainda hoje, hein. Pegando o último rank. Galera, esse vídeo aqui ficou muito longo, né. Pra ter ficado longo desse jeito, não. Falei que ia ser no máximo 15 minutos. O vídeo já vai em 20 minutos, galera. Vou deixando o vídeo por aqui, beleza. Esse vídeo tá muito bom de gravar. Mas só porque tá bom de gravar, não vou gravar uma hora de vídeo, né. Então, esse foi o vídeo. É nóis. Tamo junto e falow.